Saudações pessoal, eu tentei executar aqui o Spirit of Light, mas meio que o gravador não conseguiu gravar, fazer a captura de vídeo, infelizmente não deu, apesar de eu ter uma placa de vídeo aqui, não conseguiu, não é por causa do jogo, é por causa do PC mesmo, é um PC fraco, DDR3 cara, infelizmente eu tenho que fazer o Pigroid, o Pigroid, o Pigroid, eu tenho que atualizar esse PC, como não deu certo, vamos para o terceiro game, que é o carrinho de Rolyman, o Rolyman Race, e ele foi desenvolvido pelo Fábio, o Fábio cara, do grupo lá do WhatsApp, meio dizendo Fábio, o Fábio do Japão, eu falo Fábio do Japão, Fábio Anastácia, 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 sim, a personagem Anastácia, Anastácia, um personagem Anastácia, então, vamos ler aqui a descrição, um jogo de corrida clássico, porém minha intenção com este jogo, é trazer o prazer de pilotar um carrinho de Rolyman, não quero que o jogo fique, não quero que o jogador fique pensando na vitória, quero que o jogador possa curtir esse momento de pilotar um carrinho clássico, ou é só cara, futuramente pretendo transformar esse jogo em um jogo clássico, corrida maluca, corrida maluca, lembra o que? O desenho do corrida maluca, que tem um dig vigarista e mutless, penelope charmosa, é, eu baixei aqui, cara, o game dele, ele não vem no executável, mas sim em ponto blend, eu não sei o que ele colocou no ponto blend, talvez é pro pessoal continuar no desenvolvimento, parece que tem um igual aqui, né, continuar a desenvolver o game dele, acredito que seja isso, dá continuidade, né, talvez ele não vai terminar, bem, acho que sim, porque futuramente pretendo transformar esse jogo, um jogo de corrida clássico, mas acho que ele colocou ponto blend mesmo ali, pro pessoal da continuidade, talvez, se estiver interessado, e tá aqui o game, eu apenas fiz a configuração aqui, ó, eu desativei o frame rate, profile, só fiz essa configuração e mudei aqui para online range, então vamos ver aqui como é que é o jogo, vamos apertar a letra P, e começou, e começou, e começou, 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 e eu tô ficando, eu tô travado, mano, não é possível, cara, toda vez que eu inicio um game, alguma coisa de errado acontece, cara, por que será, vamos voltar aqui, galera, press, do play, nossa, mano, talvez de novo, mano, é possível, cara, vamos sair, entrar de novo, sempre que eu gravava no gameplay, cara, alguma coisa do inicio da errada, e olha só, mano, que massa, velho, quem nunca andou de caindo em Olimã, cara, quando era pequeno, como diz aí, tem um Velocim, Velocip, eu acho que é o nome Velocip, o Velocim, é, Velocip, eu chamo aquilo de Velocip, aquele que tá em segundo lugar, ali, ó, então, eu tô no terceiro, eu sou o Anasutacho, 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 Mano, eu capotei, cara, mano, a ideia é incrível, velho, mas meu PC não ajuda, meu PC não, ai, cara, a sorte não tá do meu lado, cara, o que será? Eu parei, galera, por um tempo, no desenvolvimento de games, mano, olha que massa, se ele colocar na extinta esse aqui, mano, acho que vai pra frente, velho, a ideia é incrível, genial, eu criei um protótipo de Blade Blade também, baseado na vida real, mano, mano, do céu, a Sarah, a Sarah Reis, ó, ó, o carinha virou ali, ó, o cara do Velocip, é o Velocip que fala, cara, eu acho que é, pelo menos eu chamava assim, o Velocip, e, mano, ele não anda pra trás, olha só, tem a movimentação em tudo aqui, os caras tudo batem em mim, anem, mano, ele tá de Havaianas, cara, tá bem baseado na vida real, que pena, cara, enfim, como eu ia dizendo, eu parei, cara, por um tempo, e tô voltando agora, no desenvolvimento, porém, porém, não vou criar mais projetos novos, eu vou terminar os meus protótipos, porque eu não finalizei, cara, porque é assim, cara, se você é desenvolvedor, você começa a criar um protótipo, vamos imaginar que tem um ciclo ali, imaginem um ciclo, que tem, três tipos de cores, ou algumas cores variadas, o verde significa que seu protótipo, ele tá começando bem, beleza, tá indo legal, nossa, eu tô desenvolvendo jogo aqui, tá incrível, e aquela motivação toda, aí, com o passar do tempo, esse ciclo vai se tornando meio que amarelo, você vai meio que desmotivando ali, vai ficando sem ideia, e cada vez que o tempo passa, esse ciclo vai ficando vermelho, e chega uma hora que você não tem mais motivação, certo, e o ciclo acaba ficando preto, cara, mano, é legal esse game aqui, eu tô curtindo muito, o som do, da, da rodinha de rolimã, cara, Então, cara, você, meio que desanima ali, e aí você passa por outro protótipo novo, e tem uma ideia nova, e aí o ciclo volta a ser verde, a motivação, etc, e meio que você fica nesse ciclo direto, cara, e os seus protótipos, o anterior, nunca são finalizados, entendeu? Então, o que eu consigo imaginar aqui, uma ideia legal aqui, que seria, é você criar, o seu protótipo, ao invés de você criar do início, cara, cria a parte final, é, cria a parte final ali, mano, do seu projeto, você vai iniciar, por exemplo, você acabou de ter uma ideia ali, você já cria a fase final ali, um nível final, entendeu? Ou o meio da fase, certo? Você não precisa, começar do início, passar pelo meio, e pelo fim, não, cara, já cria ali o final, como é que vai ser o final do game, como que vai ser o meio do game, tá ligado? Você vai, se você fizer isso, você vai ter uma experiência, totalmente diferente, e a chance de você, não finalizar esse, esse protótipo novo, é bem mínima, cara, eu não posso, afirmar para você, que você vai terminar, mas a chance, meio que fica para o seu lado, de você acabar, porque você acabou a fase final, entendeu? Então, você vai voltar lá, ou para o início, ou para o meio, depois, você compreende, mais ou menos, o meu raciocínio ali, é como se você fosse de um ponto, é o Guilherme fala isso no curso dele até, se eu fosse de um ponto A, até o ponto B, entendeu? vamos pegar ali, vamos pegar ali, acho que o Zelda, o Link, o nome do game é Zelda mesmo, ele começa ali, assim, citar uma coisa melhor, que é a jornada do herói, que tem aí no YouTube, você pesquisa aí, tem documentário, tem palestra, que é um vídeo, criado pelo cara, eu não lembro mais, o nome desse cara, que ele cria um vídeo ali, um vídeo, um livro ali, e esse livro se chama, Jornada do Herói, não é português, mas tem a tradução, na internet, e tem, acho que tem audiobook também, no YouTube, que esse herói, primeiro ele recebe o chamado, vamos supor que esse herói é você, você está começando o seu projeto agora, entendeu, esse herói, recebe o chamado, e tem a recusa do chamado, primeiro ele vive no mundo ali, normal, no mundo comum, ele recebe o chamado, e faz a recusa do chamado, aí depois aparece que meio, um guardião ali, um instrutor, que vai ensinar ele, vai dar tipo uma espada para ele, tá ligado, começar a aventura dele, eu não vou saber explicar galera, mas se você pesquisar aí, você vai entender o que eu estou falando, porque eu estou recomendando isso, se você ver, esse livro, o áudio que temos no YouTube, o documentário, você vai ver que é de grande importância, pode até ajudar você, nos seus protótipos, nas suas ideias, de games também, beleza, é por isso que eu parei de postar, os tutoriais, os meus outros protótipos, eu tenho os outros protótipos, só que eu não postei, e talvez não vou postar, porque eu não finalizei, e eu quero fazer essa finalização, tá ligado, ao invés de ficar criando um projeto atrás do outro, um atrás do outro, meio que naquele ciclo sem fim, eu passei por isso várias vezes, até que chega um ponto, chega, não dá um tempo aqui, largar o PC de mão, o console de mão, os controles de mão, isso foi a cabeça, coloca a cabeça no lugar, eu fiquei um bom tempo, sem mexer nos protótipos, o adversário está no segundo lugar, oxi, 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 cadê a mulher, que estava no carrinho ali, sumiu, mano, mano, eu estou adorando esse game aqui, apesar do que eu estou fazendo umas loucuras aqui, eu estou em primeiro lugar, a câmera meio que, parece que ela virou de lado, é isso mesmo, acho que ela vira um pouco de lado, cadê os outros pessoal, cara, que estava atrás de mim, sabe que tomou, é porque eu estou no primeiro, não é isso mesmo, tem a Sarah, R Race, pin Tetris, ball, pin, pin é um pin, marcador, não é isso, um Tetris, um videogame, um mini videogame antigo, e aí, estão correndo ainda, está mudando lá, capacetão, capacete, não mano, não é possível, não é possível, que isso vai acontecer comigo, na linha de chegada, eu passei da linha de chegada, ou não, mano, como é que pode, tem um botão aqui, nossa, cara, do céu, o que aconteceu ali, eu ainda estou em primeiro, ah, estava em primeiro, mano, na linha de chegada, será que era a última volta, ou não, mas esse é o game, pessoal, é incrível, cara, adorei esse game, aqui, se você baixar o ponto blend, você pode estudar, caso você queira, caso você, queira ajudar ele lá, no projeto, não sei se ele vai, precisar de ajuda, né, porque ele colocou o ponto blend, lá, então, acredito que ele, deve, querer que alguém, continue o projeto, mas ele, né, bem, está faltando a motorista Sarah, aqui, mano, está sensacional, esse projeto, sem dúvida, cara, se ele for para este, ele vai viralizar, sério mesmo, estou brincando, não, mano, olha só, cara, que massa, a modelagem, tem um, o cara está de Havaiano, aqui, tem um zumbi, aqui, na verdade, parece que é o mesmo modelo, né, porém, a textura é diferente, esse aqui é a Velocipe, eu chamo de Velocipe, o Velocipe, é Velocipe, cara, mas, enfim, vamos ver aqui, temos o Capacetone, é isso mesmo, o Notes, no, no, pé, o Capacetone, de trás para frente, eles se misturam na multidão, e se alimentam de carne, mano, estou tentando imitar aqui, o, Caneque, do Tokyo Ghoul, eles parecem humanos, mas, não são exatamente humanos, bem galera, é isso, esse é o game, eu adorei, cara, eu vou, já curtir aqui, já, beleza, galera, então é isso, esqueci o que eu ia falar, vamos ter uma mensagem aqui, de 22 dias atrás, bom dia pessoal, publiquei o jogo, infelizmente é lógico que o Capacetone, comporte diferente do arquivo original, não sei, o motivo, então a jogabilidade está um pouco estranha, deslizando bastante, mas publiquei, para sair do zero, a zero, aul, mano, se ele colocasse aqui o ponto, é que você provavelmente, teria bem mais visualizações, talvez o pessoal que, veio aqui, não conseguiu jogar, porque está no ponto brand, e se você não tiver o ponto, o brand instalado, não funciona, mesmo que você tiver o UPBGE também, porque não dá para abrir, o ponto brand, porque o UPBGE não vem, é, instalado aqui, tem um vídeo dele aqui, olha, tem mais aqui, cara, então isso aqui é o projeto original, o X1 Studio, tem um chicão aqui, e aí, chicão, chicão, guitarrista, chicão, blender, é, como eu ia dizendo, o UPBGE não tem, a versão, para instalar, ele vem em ponto zip, como se já tivesse instalado, é só você clicar, é por isso que o seu, o ponto brand lá, para se eu clicar, ele não vai abrir, a não ser que você instale, o blender, ou o UPBGE, faça a instalação dele, aí sim, o projeto vai abrir, mas é isso galera,